Deixa eu ver qual runa que eu vou fazer aqui, pera aí, cometa, nananã, o pukê nível 1, depois o E, posso começar de escudo relicário pra ir farmando, e é isso, mano, smite, oh, herói, 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 galera, herói, obrigado, nossa, o cara lá pegou caçadinho, galera, que safado, mano, bora, ezinha, preparado, pai? Salve, salve, Marquinhos, vambora, vambora, botar um ardezinho e trocar de trinquete, ué, escuda aí mesmo? Vai fazer fulpe não? É porque aí eu farmo, tá ligado? Tá, beleza, beleza, ó, nível 2 eu já começo pra gaiola, aí se você quiser upar QW nível 2, fica legal, ah, eu empurro o cara na gaiola, né? É, exatamente isso, aí nós desce o fulcombo depois que estuna, tá, beleza, acho que essa Vayne tá fudido contra nós, papuê, é bom ver, caralho, ó, aí vai ter alguns minions que eu vou farmar no Qzinho, se você pegar, só minha cabecinha, velho, ó, pegar já começando aí com 2, ó, vai ter gaiola, vai ter gaiola, tá? Beleza, gaiolou, gaiolou? Não tem range, ó, apareceu no range, acho que eu gaiolei, ó, na torre mesmo, só pra testar, ó, só pra testar, ó, dá o W pra você ver, nem precisou, ah! Ai, tancando, acho que foi pior pra gente, né? É, o cara tomou isso, entendeu, né? Mas eu entendi, eu entendi, eu entendi a jogada. Safado, ó a vida dele, mano, jazinha esse cara mói. Tá, entendi, ó, tem o W2, tá? Tá, acho que cê pota, hein, Ezinha, biscoita, vai usando aí. Mano, eu posso seguir na Itaê, velho. Morreu, não? Morreu, vou nem flashar, velho. Beleza, louco, louco, louco. Pega, 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 pega. Eu tô tentando pegar no Qzinho, deixa eu ver se vai dar tempo. Foda-se! Ah, não, galera! Eu tava esperando o cold-down, Ezinha! Porra, velho! Tem flasha! Ah, mano! Vou enxergar você aqui pra mais! Pegou! Vai ter que flashar! Flashou, flashou! Ah, mano, ficou mó triste, Ezinha, pela catapa, mano. Beleza! Valeu, Zenith, brigadão pelo ressame com a gente aí também, papai! Ó, morreu, morreu, Ezinha, morreu! Caixou, caixou! Nossa, grosso! Caralho, rude! Não, melhor daivar não, né? Ai, pô, formou tudo, velho. Fogado, mano. Não tá formando mais. Mano, que isso, para! Eu vou comprar a gota não, hein, mano? Quero for a P aqui, ó. Nós ainda não encaixou exatamente aquela gaiola com a bomba, mas já tá gostando? Eu entendi o conceito, né? Mas como é que é? Você vai botar no meio? Você tá botando a ponta pra você acertar? É porque as gaiolas que eu taquei ali, stunou já, né, mano? Mas o fato é, eu uso a gaiola, aí o cara tá no meio. Você usa a bomba em qualquer lugar, o W, que ele vai pisar na parede. É. Aí ele stunou, aí nós dá W, eu dou W, Q e você dá Q. É 100% 100%, 100%, 100%. Sei lá, a não ser que você faz ele pular de igual trampolim no mesmo lugar, mas acho que não tem como. Mas é 100%, velho. Ah, mano, aí é sacanagem. Não, aí é brincadeira. Não, aí é brincadeira isso aí, velho. Eu juro que não é de propósito, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Que isso, velho? Pô, desculpa, mano. Tô me sentindo mal, velho. Ó, ó, gaiolou, ó, Gaiolou, ó, W. Aí, ó, entendeu? Ó, rebenta agora. Rebenta aí, tá vendo? Olha lá o dano. Olha lá, ó. Tá morto. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. É isso, é isso. É gostoso, mano, é mó gostoso. Vamos, mano, puxar esse aqui tudo. Olha lá, eu falei que ia devolver na kill pra você, ó. É mó legal essa batidane, mano. Nós só ficamos matando. Pensa nível 6, o dano que não vai vir. É difícil errar também, né, velho? É, muito difícil, mano. Tipo, é mais difícil eu errar a gaiola, tá ligado? E o cara não entrar no círculo. Beleza. Legal, legal. Beleza. Eu tava com a mão na cabeça. Eu também fiquei meio apreensivo, eu não menti, não. Acho que nós esperamos o nível... Ó, gaiola esse. Não, não, não. Acho que é você. Acho que eu matei, Ezinha. É, eu matei você. Pode pegar. Tá, legal. Beleza. Mano, nós já vai levar a torre com uns 7 minutos mais ou menos, olha isso. Bizarro, bizarro. Eu tô só atacando esse aqui pra bater. Bate tanto. Bate muito, bate muito. É nossa, é nossa. Já vamos rotacionar, fi. Caralho, galera. Imoral essa bot lane. Imoral, imoral, imoral. E aí, será que nós rota? Ilera vem bot? Será? Cara, acho que ele não é top mesmo. Foda-se, né? É, vou falar e ir pra ele. Vamos lá, vamos lá. Pegar barricada. Mas a gente pode morrer pra rir, né? Isso que é foda. Mano, não, não, não. Nós vamos pegar nível 6 e matar ela, velho. Certeza, velho. Vamos lá, vamos lá. Bora. Ela tá vivendo a vida dela também. Não é assim, né? É bom assim, né? Tô falando que essa botina, ele é boa, mano. Eu também não tinha botado fé, não, quando o Mylin falou, velho. Ô, você me ajuda aqui? Eu tenho cronômetro. Acho que... Calma. Muito... 5 segundos que eu tenho que eu tenho um cooldown. Ah, então é isso. Você falou que você me ajuda e você meteu o pé. Não, 5 segundos que eu tenho cooldown, né? Ah. Ah, feels bad. Ah, eu não contava que esses Ed não, mano. Vou pegar o Wave lá. Eu tenho TP, eu tenho TP. Ô, se ele aparecer aqui, eu dou TP lá atrás, hein? Vamos ver. Tá. Ó, 3 segundos pra gaiola. Vai ter pra lá atrás? Tá, segura, segura. Dá um Qzinho nele e faz ele ir pra cima. Fala só daí, mano. Nossa, mano. Esquece. Vou ter que pegar o auto-ataque, mano. Senão eu ia perder. Não tinha cooldown. Tá, pra compensar essa aqui que eu peguei, acho que eu deixo... Ah, vamos junto. Vamos junto, né? Que a Inácia fica forte também. Bora, quase de classe Eterno. Ó, a Leona aqui. Ó, fecha ela, fecha ela. Tá bom, tá bom. Fecha, fecha. Vou fazer o combo, pelo menos. Bora, bora, bora aí, ó. Combo, vou esperar o C. Ai, ah, ah, o Gigi stunou, o Gigi stunou. Ela ficou presa. Não, o Gigi stunou na hora que eu coisei. Daí, não... 3 sec tem gaiola, ó. Ah, eu vou ter W em 4. Ó. Tô sem W, tô sem W. Calma. Achei que isso aí ia pegar, velho. Eu logo dei aí também. Mano, se ele vier de qualquer jeito, ele morre, mano. É, ó. Deixei bombir ali já. Bora. Ó, a Leona deve estar chegando aqui já. Olha lá ela. Hum, Ezinho, acho que você foi ruim esse em sec. Ajuda, ajuda. Eu tô aqui, mano. Tô aqui. Ó, deu um monte de danão nele. Ignitei. É nosso, é nosso. Beleza, beleza. Coisa linda, coisa linda. Acho que eu vou tentar roubar o Blue do Urdir aqui sem querer. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver. Ai! Ficou 80, velho. Quase. Peguei gelinha. Agora a brincadeira começa, mano. Dá pra sair do Prata com esse dual bot, Marquinhos? Dá, dá. No mínimo, mestre, mano. No mínimo. Aí, mano, é só o Veiger que tem que saber dar as gaiolas na hora certa, tá ligado? Os zigs é só W e a bombinha fica as fáceis. O cara vai estar estourado. Dá em qualquer lugar. É. Ó, de ladinho aqui. Pegou. Ensecou. Tá. Uuuu. Vai, fechei. Flecheizinho por Prime. Vou botar a midi aqui, Ezinha. Cuidado, Zedão. Cuidado. Vai ficar feio pro C, pai. Brincadeira. Tô bot mesmo, tá? Tá. Tive que flashar aqui. Os caras desistiram? Acho que eu vou... Aqui estava drag, né? Eu vou ficar aqui pra gaiolar. Tô sem W. Tô sem W. Então só sai, velho. Caçadinha aí eu tenho medo. Mano, na real que esse cara tem só 800 de vida, velho. Do IK nele, mano. Deixa ele vir. Tem gaiola. Tem gaiola. Que bonitinho, né? Dois de um. Na moral, velho. Muito bonitinho. Gaiolei, gaiolei. Gaiolei. Até o ultimo vou nem usar. Fechou? Meu Deus. Eu tava indo um kill no ultimo. Ó, o Rivi embaixo. Vou ficar atrás da parede. Ah, eu tenho gaiola em dois. Gaiola em dois. Tem que ser nela. Ó, nela, 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 nela. Aqui, 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 aqui. Mata aí. Nossa, com o Zonias. É só o cara me salvar aqui agora. Você tá ligado que eu dei flash W nela, né? Senão eu não ia conseguir chegar, velho. Aham. Herói, velho. Que me salvou. A gente liga pro povo. Fala que tá namorando. Essa aqui eu tive que cantar, Zinha. Foi mal. Caramba, eu nem morri, mano. Que que é isso? Eu tô bem em VEGAR, velho. Que porra. Eu vou entrar nessa cama. Assim, o nosso de Amumuamu é forte também, né? Amumuizinho. É forte, só que a Amumu tá nerfada, né, mano? Esse é mais divertido, né? Esse é mais divertido. Quer repetir a dose? Tchau. 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 Tchau.